Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área galera, estamos de volta na nossa oficina, estamos de volta na Car Mechanic Simulator 2015, galera, é o seguinte, mano, eu nunca reparei esse bagulho aqui, tem uma luz verde ali, ah, é o alarme, eu instalei o alarme porque o rato tava querendo invadir minha oficina, galera, é, o senhor rato borrachudo, galera, é o seguinte, é, eu podia subir aqui em cima, né, tá vendo aqui, ó, tudo brilhando ali, ó, eu instalei, pô, eu instalei um monte de alarme lá, ó, tem alarme ali, tem alarme ali, tem alarme ali, tem alarme tudo quanto é lugar agora, né, o senhor rato borrachudo está querendo entrar aí na minha oficina, vai entrar na minha oficina, é o caralho, galera, é o seguinte, é, cadê os carros lá do último serviço, galera, é, eu tava testando o microfone, aqui, ó, eu tava testando o microfone e eu perdi a gravação, deu merda, é, mas também, mano, era três serviços, três não, foram dois serviços que eu, que vocês perderam aí, mas não dá nada não, galera, e eu também comprei mais uma habilidade, e aqui, ó, agora eu tenho o tablet, cara, e eu tenho um exame manual rápido, que eu ainda não sei como funciona, eu não tenho mais nenhum ponto de habilidade, eu queria liberar isso aqui, mas eu não tenho um ponto de habilidade, né, então vambora, galera, vamos ao que interessa, vamos olhar aqui a ordem de serviço desse carro, vixi... Eita! Tá. Galera, é o seguinte, mano, o que eu tava reparando agora, ó, é que vão aparecer muitos serviços, tá vendo, ó, não, esse aqui, beleza, aqui, ó, não, fecha aí, é... Quer ver, ó, tá aparecendo muitos serviços que não estão identificados, ou seja, eu vou andar com esse carro aqui pra vocês verem, que no checklist acaba aparecendo quais os defeitos, né, dos carros aí, então vamos lá. Galera, é o seguinte, então vamos lá, ó, é realmente não conseguir configurar o controle, né, então vamos mandar com esse carrinho velho aqui. Me falaram que eu posso bater aqui, que não dá nada, e eu tenho um pouco de medo. de dar uma merda, então eu vou tentar não bater, mas se bater, foda-se também. Olha, olha, eita, velho, o carro tá bem ruim de dirigir, galera, bem, tá bem zoado mesmo, vamos ver se caem as peças aqui agora, vamos acelerar com tudo aqui, ó. Eita, 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 eita! Ai, vai bater, não bateu, tá bem. Mas, teve um escrito aí que falou, não, pode bater o carro lá que não dá nada não, mas eu tenho medo. Então não vamos bater o carro e vamos voltar pra oficina. Galera, então é o seguinte, estamos de volta aqui, ó, e aqui, tá vendo, ó, eu tenho um checklist completo de todas as peças do carro que estão defeituosas, né, então a barra de direção tá fudida. Mola, traseira, grampo do fecho de mola, prato da embreagem, entendeu? Então agora, se eu entrar aqui, ó, ainda não aparece. Por quê, velho? Não dá pra aparecer. Ah, tá! Tem ruídos no motor também. Galera, então é o seguinte, vamos se concentrar nesse aqui. Esse aqui, ó, vai ter bastante coisa pra fazer, amortecedor frontal, barra estabilizadora, puta que eu paro, eu vou fazer essa caminhonete aqui primeiro, mano. Vou fazer essa caminhonete aqui primeiro. Quem pôs esse carrinho de ferramenta aqui, velho? Tem que pôr mais pra trás esse carrinho de ferramenta, me atrapalhando a passar aqui, velho. Porra, mano, porra. Aqui é o quê? Catalizador silencioso. O que é escapamento? Escapamento, porra, escapamento é muito tranquilo, velho. Aqui, ó. Já vem aqui, ó. Ó. Já tira aqui. Clica aqui, já tira aqui. É. É, clica aqui. Ih. Deu ruim. Por que eu não quero desmontar esse aqui, mano? Eu preciso desmontar esse aqui. Vamos. Vamos por trás agora, aqui. Aqui. Vamos clicar aqui. Vamos remover aqui. Ok. Certo? Então vamos ver aqui. Precisamos de um catalisador, um intermediário, um cano de escapamento e um abafador. Certo? É isso? Acho que é. Caralho, onde eu vou, mano? Onde eu vou, gente? Onde eu vou? Eu tô chique agora. Eu tô totalmente chique. Eu vou aqui, ó. Peças de escape. Eu preciso de um silencioso traseiro. Sim. Preciso de um catalisador. Sim. Eu preciso do intermediário. Sim. E eu preciso de um cano do escape. O tubo de escapamento. Eu acho que é esse aqui. Se comprar errado. Comprar errado, vai pro estoque. Ah! Vamos aqui, modo montagem. Vamos aqui, ó. Põe o catalisador novo. Já clicamos aqui. Vamos pôr um intermediário novo. Já clicamos aqui. Vamos pôr um cano de escape novo. Clicamos aqui. E vamos pôr um... Hum... Comprei o silencioso errado. Comprei o silencioso errado. Era esse silencioso. Puta que pariu. Fiz merda. E agora? Vai pro estoque. Pistoque, velho. Vou deixar de ganhar um pouquinho de dinheiro aqui. Mas pela agilidade do serviço. Eu acredito que o cara vai dar uma caixinha boa. Vamos molhar o óleo. Dá uma olhada no óleo aqui. Aqui, ó. Vamos completar o óleo pro cara aí, mano. Vamos completar o óleo pro cara. Cadê aqui o bagulho do óleo aqui, ó. Dá pra ganhar um dinheirinho a mais no óleo? Não sei, cara. Mas vamos completar o óleo. Pra quê? Pra o cliente voltar. Podia pôr um óleo de cozinha aqui. Pra dar uma merda, né? Mas não. Nossa oficina não faz isso. Só na oficina do rato que vocês vão ver essa merda de serviço acontecendo. Tá, então o escapamento foi reparado. Entregamos o trabalho. Vamos pôr essa carroça lá no elevador. Você tá maluco. Você tá maluco. O carro já foi embora. Ah, eu tô pôndo o elevador errado. Que burro, velho. Que burro. Eu vou pegar mais um. Olha, galera. Ah, tem uma Duster aqui, ó. Tem um carro diferenciado aqui, hein, mano. Que carro é esse? Gostei. Vamos pegar uma Duster. Aí, voltamos com a Duster. Vamos abrir aqui a ordem de... Ixi. Ixi. Ixi, mano. Essa Duster aqui tá fudida, hein, mano. Galera. Eu vou reparar esse carro aqui. Vai, mano. Ai, mano. Eu odeio esses carros. Esse aqui também tem bastante... Tem bastante coisa pra fazer, mano. Vamos aqui. Puta que pariu o telefone, velho. Ó. Visivelmente aqui já vemos algumas peças. ABS. Buxa. Amortecedor. Eu vou arrumar essa... Eu vou arrumar a dianteira primeiro, galera. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui no modo... Vamos ter que tirar a roda, certo? Sempre. Sempre tem que tirar a roda. Não necessariamente, né? Mas tem que tirar a roda. Eles acham que eu sou trouxa. Mas tá bom. Não precisaria. Vamos tirar a mola. Porque a mola não quer sair. Porque a mola não sai. Tem que tirar o amortecedor primeiro. Só aqui nesse... Nesse bagulho aqui. Tá bom, né, velho? Tá bom. O cara teve uma boa intenção em fazer um... Né? Um simulador. Ele só tinha que ter chamado um mecânico. Tá tranquilo. Tá, pra tirar essa porra aqui, temos que tirar essa bagaça aqui. Que seria os eixos mocinéticos. Existe eixo mocinético? Não sei. É o eixo que tem que segurar as mocinéticas. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá, temos que tirar essa outra roda aqui. Eu queria uma... Mano, eu queria uma ferramenta que disparafusasse mais rápido ainda. Como uma pneumática, por exemplo. Ó, esse desfrio aqui também tá ruim, cara. Hã? Porra, tá dando mole aí, ó. Tô vendo que ele tá todo enferrujado, mano. Porra. Dando mole. Cara, eu... Eu sou muito mecânico, gente. Olha isso. Hã? Vamos aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar a mocinética aqui. Na verdade, é uma porca que vai na mocinética. Não é um parafuso, mas, né? A ciência. E isso aqui também tá ruim, certo? Não era isso que tava ruim? Sim. Agora, vamos comprar... Puta, eu tinha que ter esvaziado meu inventário, velho. Eu tô com um monte de coisa. Ó, vamos aqui, ó. Suspensão. Eu tenho que comprar um amortecedor. Eu tenho que comprar uma barra... Ixi, agora fodeu. Agora, fodeu. Amortecedor frontal, barra estabilizadora traseira. Depois eu vou mexer na traseira, bucha da borracha. Ó, três buchas da borracha. Barra estabilizadora frontal A. Era isso que eu queria saber. Barra estabilizadora frontal... Ah, não. Barra estabilizadora frontal A. Tenho que comprar um desse aqui. O que mais que eu tenho que comprar? Eu tenho que comprar a bucha da borracha. Bucha da borracha, eu já vi ali que são três. Né? Que as traseiras também estão fodidas. Eu tenho que comprar o eixo da transmissão frontal. Isso aqui, ó. Pá. O que mais? O disco de freio. Vamos aqui, ó. Freios. O disco de freio ventilado. Ok. O ABS depois eu troco é por cima, galera. Então vamos aqui, vamos entrar em modo montagem. Se eu esquecer alguma coisa, depois eu coloco. Né? Vamos aqui, ó. Vamos montar esse eixo aqui. Montou. Vamos montar esse aqui. Montar os eixos aqui. Vamos pôr a pastilha já aqui. Vamos pôr a pinça também. Que aí a gente já vai liberando. Espaço aqui pra mais serviços. O que mais? Aqui, ó. O pivôzinho aqui. Pôr o pivôzinho aqui. Aperta! Eu já vou pôr a roda? Não, não vou pôr a roda ainda, não. Eu vou deixar pra pôr a roda no final. Por quê? Porque eu tô com medo. Medo do quê? Medo de tá faltando alguma coisa. Simples assim. Vamos pôr o amortecedor. Só o amortecedor aqui. Vamos pôr o pratinho aqui em cima. O pratinho tá bom ainda. Vamos pôr a barra estabilizadora aqui. Ó. Aparentemente, a frente é isso aí. Eu acho. Vamos para a traseira. Nossa, velho. Olha. Eu tenho um bagulho daquilo ali no meu estoque. Por quê? Porque eu fiz errado. Eu comprei peça errada. Então, eu tenho certeza que eu tenho uma... Caralho, velho. Aqui tem muita coisa fodida, velho. O freio tá fodido. A pinça tá fodida. Vamos aqui, ó. Vamos tirar. Vamos tirar aqui os parafusos. Galera, deixa eu só examinar isso aqui, velho. Mano. Esse disco tá ferrado. Isso aqui tá bom. Tem que tirar o cubo. Aí, vamos tirar isso aqui. Agora, eu vou tirar isso aqui. O foda é que, para tirar essa peça aqui, mano, eu tenho que soltar a porra toda, velho. E é muita mentira. Não precisaria, não, mano. Deixa eu ver se eu soltar isso aqui, ó. Isso já resolve. Tem que soltar o amortecedor. Caralho, eu vou ter que soltar essa porra aqui. Agora, eu vou soltar... Vou soltar isso aqui. Isso aqui vai... Aí, o bagulho fica flutuando no ar. Eu não entendo isso. Vamos tirar essa outra aqui. Vou ter que tirar a mola. Vou ter que tirar o tampão da mola. Eu vou ter que tirar isso aqui. Tá. Agora, aqui, ó. Deixa eu ver o negócio aqui. Essa bucha aqui... Ela tá boa. Eu vou guardar ela. Agora, eu tiro isso aqui. Agora, deixa eu ver o negócio, galera. Que eu acho que eu tenho um desse aqui novo. Tenho, cara. Aqui eu já tinha comprado. Eu comprei errado. Então, já vamos adiantar o serviço aqui, ó. Vamos pôr isso aqui. Vamos pôr isso aqui. Vamos pôr isso aqui. Vamos pôr a mola. Vamos pôr aqui... O tampão do amortecedor. O tampão do amortecedor. Boa. O bagulho tá na mola. É o tampão do amortecedor. Beleza. Beleza. Vamos pôr essa de cima aqui também. Que ela ainda está boa. Tá. Eu quero entrar em modo examinar. Porque me falaram três... Ah, tá. Já vi ali. Não. Vamos continuar em modo montagem aqui. Por quê? Pra mim, não me confundir, galera. Porque, senão... Tem muita peça aqui. É capaz de dar merda. Né? O que eu posso montar mais aqui? O disco de freio eu não posso montar. Isso aqui eu posso montar. Porque isso aqui tá bom. Essa bucha aqui também... Ih, caralho. E agora, velho? Eu vou pôr. Tá tudo igual. Vou pôr o amortecedor também. Certo? E vou pôr essa outra peça aqui também. Cara, essa suspensão traseira aqui é complexa, hein, mano? Caralho. Pra que mais um braço? Não teria necessidade desse braço aqui, gente? Galera, então é o seguinte. Eu vou para o outro lado agora. Por quê? Vamos tirar essa roda. Aqui, ó. Vocês viram ali, ó. Ixi, mano. Aqui também o disco de freio tá fudido. Vou entrar em modo examinar aqui, ó. O disco de freio ferrado. Aqui tá ferrado. Tem mais um bagulhinho aqui, ó. Ferrado. A barra estabilizadora. Agora... Caralho. Me fizeram comprar. Ah... Tem merda lá na frente ainda, galera. Ixi, eu me perdi. Ó. Quer ver, ó? Tem merda aqui na frente ainda? Olha lá, ó. Tem uma bucha aqui que eu não troquei. Eu já vou trocar. Vou trocar. Já vou entrar em modo montagem. Já vou colocar porque eu tenho uma nova. Certo? Ok? Então, vamos aqui, ó. Vamos montar agora aqui. Vamos tirar a pinça. Vamos olhar os parafusos, né? Vocês gostam que olham o parafuso, né? Ah... Só pra dificultar a minha vida. Eu já vou tirar isso aqui. Eu já vou tirar isso aqui. Eu já vou tirar isso aqui. Eu vou tirar as pastilhas. E vou tirar o disco de freio. Sai daí, maldito. Ixi, o cubo aqui também tá fudido. Então, vamos tirar aqui, ó. Tampão. Vamos tirar o cubo. Tem mais coisa zoada aqui, ó. Eu tenho que tirar... Cadê? Isso aqui também tá ruim. Do lado de lá eu tirei, galera? Tirei. Cadê? Tá sem aqui, ó. Vou entrar em modo montagem. Vocês vão ver o que tá faltando aqui. Então, vamos abrir o tablet. Vamos em suspensão. Vamos em freio. Eu tenho que comprar... É... Dois discos, né? Dois discos traseiros. A cara... Volta aqui em suspensão. Eu tenho... Ai, minhas costas tá doendo, gente. Eu tenho que comprar... Dois desse aqui. Barra estabilizadora traseira. Eu tenho que comprar... Um cubo de roda. Será que é esse? Eu acho que sim. Vamos aqui, ó. Comprei. Eu tenho que comprar... Esse aqui, ó. Tampão da mola. E eu acho que é só. Vamos entrar em modo montagem. Vamos ver se é isso. Aqui, ó. Vamos pôr o cubo novo. Vamos apertar aqui. 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 E aqui. Certo? Vamos pro... Vamos pro... Vamos pro é foda, hein? Vamos pôr aqui a mola. Vamos pôr aqui... O tampão da mola. Vamos pôr esse baguizinho aqui. E... Ó. Aparentemente, aqui... Está tudo ok. Eu acho. E, galera. Vocês perceberam que os serviços estão ficando mais difíceis, né? Eu tô gostando, velho. Eu tô gostando muito. Vamos ter que provar nossa habilidade. Eu acho que eu vou ter que comprar uma pinça. Acho que esse lado aqui tá ok. Vamos pôr a roda. Galera, e se meu áudio... É... Deu umas estouradinhas... Me desculpem. Eu tô testando o microfone ainda. Eu não comprei o... O filtro anti-pop. É... Aquele... Aquela meia calça preta. Então, eu ainda irei comprar... Para oferecer aí uma melhor qualidade de áudio para vocês. Eu tenho que comprar uma pinça, velho. Vamos abrir o tablet. Vamos em freio. Vamos comprar uma pinça de freio. São todas iguais? Aparentemente, sim. Então, vamos aqui. Ó. Pinça de freio. Modo montagem. Pôr uma pinça de freio novinha aqui. Show. Esse parafuso não apertou todo. E aqui falta... A barra estabilizadora aqui, ó. Falta mais alguma coisa aqui, mano. Ah, o cubo da roda. Tá sobrando roda aqui, mano. Vocês não acham? Deixa eu ver. Galera, aparentemente... Eu acho que eu montei tudo, hein. Aparentemente, sim. Vamos para o outro lado? Eu acho que sim. Vou entrar em modo examinar. Eu acho que todas as peças estão no lugar. E me falaram também que reparar as peças, por enquanto, não compensa, galera. Então, realmente eu não vou reparar peças, velho. Eu vou vender tudo para o ferro velho. E vou comprar todas as peças novas, mano. Sim, cara. Eu acho que vai ser melhor. Assim, vamos manter a nossa clientela como? Nossa clientela feliz. Com serviço de primeira. Só aqui na Cavacos Toretto. Hã? Eu acho que já era. Vamos ver? Não, cara. A bucha da borracha, mano. Que bucha da borracha, velho? Desempenho do freio. Ah, o modo da ABS. Cara, eu troquei as buchas da borracha. Vamos entrar aqui. Modo examinar. Ah, eu esqueci de pôr a bucha da borracha aqui. É só isso, só. Hã? É só isso, só. Eu esqueci de pôr a bucha da borracha ali, mano. Como pode, velho? Aqui, ó. Vamos montar aqui uma bucha da borracha. Nova. Mas parece que tá faltando uma ainda, velho. Bucha da borracha. Ainda falta uma, cara. Desempenho do freio ruim. Modo da ABS. Não, beleza. Tem uma bucha da borracha que está ruim, galera. Só se for aqui atrás, mano. Será que é essa aqui? Não, velho. Tá boa, cara. Tem mais bucha de borracha aqui atrás? Que eu não saiba. Vamos entrar no modo... Aqui tem uma bucha de borracha aqui, mano. Mano, onde tá essa bucha de borracha, velho? Prestar atenção aqui pra ver se eu acho ela. Caramba, velho. Tá ficando difícil, hein, galera? Cara, eu não sei realmente qual é essa bucha, cara. Deve ser na traseira aqui. Deve ter mais algum lugar aqui que tem uma bucha. E eu não tô achando, cara. Tem a bucha aqui. Tem as buchas. Ah, achei. Uh, garoto. Eu tô... Aqui, ó. Vamos entrar aqui em modo normal. Já vou, porra. Entrar aqui no modo montagem. Já vamos colocar... Tem uma de 70% aqui que tá boa. Hã? Tá boa pra caralho. Desempenho do freio ruim. Agora vamos lá, galera. Cara, os serviços estão ficando difíceis, velho. Vamos aqui, sem perder muito tempo. Opa. Modo do ABS. Cadê? Tá aqui, ó. Vamos entrar aqui. Tirar o ABS aqui. Show. E vocês viram, galera, que eu não tô conseguindo fazer... Bom, eu acho que dois serviços agora vai ser, mano, foda pra fazer. Puta, por que que eu vim aqui? Já tô aqui. Vamos comprar aqui. Modo do ABS. Tem outro? Bomba do ABS e módulo do ABS. Então, é o módulo que eu preciso. Não tinha necessidade de ter ido ali, mas é a força do hábito, galera. Eu esqueci. Não dá nada, não. Né? Então, galera. Vamos aqui, ó. Pronto. 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 Show. Certo? Já vamos aproveitar aqui? Já estamos aqui mesmo? Vamos ver como é que tá o óleo. Modo normal. O óleo tá bom, não vou completar. Sai daí, fecha o capu. Serviços completos. Vamos finalizar o trabalho? Trabalho concluído. Galera, então é o seguinte. Já vou pôr isso aqui no elevador. E vou pegar mais um serviço. Então, aquela rotina de... Vamos pegar isso aqui. Galera, então aquela rotina que tínhamos de trazer mais de três ou quatro ou cinco serviços, eu acho que acabou. Eu acho que vai ser inviável. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero poder contar com o seu like favorito nesse vídeo pra dar um apoio na divulgação. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E falou! Oul. Oul.